Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez eu vou testar aqui no emulador de Playstation 2 o Burnout Dominator, rapaziada. Mas antes, se você não gosta do canal, se inscreva e deixa aí o seu like e bora para o vídeo. Bom, rapaziada, não tem muito que a gente possa fazer aqui não, tá? As configurações são as configurações padrões do jogo mesmo. Eu não mexi em nada, né? Eu nem mostro muita configuração nesse jogo de Playstation 2 porque é sempre as padrões, né? Eu não mexo em nada, tá? Não mexo em nada. Bom, vamos embora, rapaziada. O que nós temos que fazer aqui? Esse World Tour aqui, será que é? Vamos ver. É muitos anos que eu não jogo isso aqui, tá? Para muitos anos, mas vai ser há muitos anos. A última vez que eu joguei isso aqui, eu tinha Playstation 2. Beleza, rapaziada, eu tive que cortar aqui as partes do comecinho ali porque estava rolando uma música, né? Então aí não tem jeito, rapaziada. Vamos embora, vamos ver aqui. A gente já selecionou um carro, né? O carro que é esse aqui? Olha esse aqui mesmo. Por que tá rolando uma música de fundo? Então essa música de fundo aí, certeza que dá direito autoral, tá? Para vocês que não sabem, o direito autoral aqui no YouTube tá tão chato que eu fiz uma série totalmente autoral minha do NBA 2K16. E a cutscene que eu mostrei, quando eu tava chegando na NBA, deu direito autoral, cara. Você acredita nisso? Então é suportável. Por isso que os vídeos de teste voltaram, cara, porque eu tô de saco cheio desses direito autoral aí. A gente faz o negócio com carinho, sabe? Faz o negócio, sabe? Caprichado. Uma, duas horas de gravação às vezes. Para fazer o vídeo, aí chega na hora de dar direito autoral num bagulho que não tem nada a ver, sabe? Aí é foda. Bom, tá no comecinho aqui ainda, tá? Lembrando que faz muitos anos que eu não jogo isso aqui, eu nem lembro de nada. Eu sei que é o X que acelera mesmo. Ó, mas em compensação, vocês podem ver que o jogo tá rodando até legal, hein? Tá 30 FPS, legal não tá. Vamos ver agora o que acontece. Eu não gosto de jogo assim, que tem muito tutorial demais. Deixa eu jogar, caramba. Ó, vocês podem ver que... Pra mim, parece que tá rodando normal, tá? Mas não tá rodando bem, não, tá? Tá rodando a 30 FPS, podem ver que o som tá dando até uma bugada. É impressionante como alguns jogos são mais pesados do que outros, né? Nesse... Nesse emulador, né? Que nem esse daqui, o gráfico dele é bem pior do que o gráfico do... O louco! Nossa senhora, arrebentei o carro. O... O gráfico dele é bem pior do que o gráfico do... Do crash, né? E o do crash roda melhor. O crash tem mais ambientação, mais coisas. Nossa... O que você tem que fazer aqui agora? Acho que a gente tem que bater nos carros, né? No meu score tá 0. O que eu tenho que bater? Eu bati no carro já. Acho que eu tenho que... Eu tenho que realmente... É... Arrebentar um carro mesmo. Vamos ver se eu acho um É que assim, rapaziada Não tá rodando a 60 FPS, mas não tá ruim Eu tô percebendo assim Que ele não tá tão ruim Pra mim aqui a sensação Se eu tirar aqui o FPS Vai parecer que tá liso Agora não, agora deu pra ver que tá realmente travando O que tem que fazer? Caramba Tem que bater em alguém De lado, vamos bater de lado Vamos bater de lado Vou dar uma cacetada de lado nesse carro aqui Vamos ver É, não deu bom Bronze ainda, nem sei o que tem que fazer aqui, cara Beleza, vamos embora Agora acho que eu já sei Beleza Beleza Calma, mudou a câmera Não Que isso O carro também Que isso, olha isso, mano O carro bate muito Sei lá Toma, agora vamos Derrubar esse carro aqui Nem sei o que tem que fazer aqui Calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vai passar Desceu Não adianta nada Ah, não sei Tem nem o que tem que fazer aqui, cara Tô perdidinho Ó Ó Ó Manter 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 o Super Boost aqui Vamos ver Beleza 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 Tem que manter ele ligado, parece Eu já não entendi mais nada, né Quase Não entendi Não entendi Não entendi Tô até bravo Arrebenta o carro aí, vai Deve ser muito burro mesmo Porque, nossa Não entendi, cara Não consegui fazer um ponto, ó Zero É bom de testar jogo, sabe Eu nunca Eu testo jogo aí que, tipo Praticamente eu joguei pouquíssimas vezes Aí Eu jogo os que eu quase nem joguei É brincadeira, hein O que que tinha que fazer ali, cara O que tinha que fazer ali Aí, rapaziada Agora sim, ó Record Breaker aqui Vambora Ó, vamos pra corrida Pegar o Tuned aqui, ó Os carros tunados Ó Agora sim Agora sim Agora sim Vambora Vambora, vambora Ah, aquele negocinho ali Primeiro ali Tá de brincadeira, hein Chatice Eu sabia o que tinha que fazer ali Batia nos carros Onde já não tava nada Agora o bicho vai pegar Nós tamo com uns carros Da hora agora, hein Ó Ó Ó O bicho vai pegar agora, hein Vambora Agora vai travar horrores, hein Ó Já tão um tentando Bater no outro ali, ó Toma Ó Agora sim, hein É, rapaziada Que tá travando, tá, né Isso aqui não precisa nem Nem ser um gênio Pra ver que tá Meu Deus F F F total, hein Caramba, velho Bati de frente com o caminhão, velho Ó Só no drift Bati de frente de novo Meu Deus É, qualquer reladinha Já, já destrói Nossa Coloquei o bagulho da corrida aqui E tô levando Um Vareio, velho Agora eu tô pegando a manha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Nossa, ó Tchauzinho Beleza Beleza Agora tamo com o turbo brabo aqui O turbo Turbo que é brabo, hein Nossa, calma Beleza Toma Beleza E aí Aí, ó Disso que eu tô falando Tem que tomar cuidado Que esses cidadãos aí Que os cidadãos são mais perigosos Que os outros carros, cara Brincadeira, hein Olha os dois ali na frente Tão se matando ali já Fica mais perto Olha o carro Nossa senhora Segura Segura Nossa Vambora Isso aqui que é burnout Os outros jogam a 60 FPS Mas não é legal Mas você pode ver que está jogando a 30 FPS Está muito... Está bem ruim mesmo Mas está divertido Para mim, pelo menos está divertido Eu não estou tendo a sensação de estar jogando a 60 FPS Mas... Eita Mas vocês podem ver que estou conseguindo jogar Legal Nossa Oassustos Ah, não! Caramba, mano. Eu sei que eu tinha empurrado ele pra cima do carro lá. E eu acabei indo pra cima do carro. O carro é um perigo, velho. Brincadeira. Ah, para! Pô, não deu nem tempo nem de sair de lado ali. Perdendo as posições já, hein? Caramba, e a pista é muito grande, cara. Vocês viram que foi uma volta só? Boa! Quando é carro desse jeito, você não pode nem bater atrás do carro. Boa! 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 A pista é muito grande, né rapaziada? Nossa senhora, cara, que pista gigantesca, cara. Segura! Mas tamo lá, tamo lá, chegamos nos caras de novo. Pra ganhar as corridas aqui, hein? Agora vamos na calminha, vamos na calminha. Nossa senhora! Ai, eu vou bater. Nossa! É, não vai rolar calminha não. É, não vai rolar calminha não. Aqui quem é mais louco ganha. Olha a velocidade que eu pego com o turbo. Meu Deus do céu! Lewis Hamilton! Ui! Vamos embora. Nossa, passei um. Joguei pra cima do carro. Nossa! Olha! Rebentou. Cortei caminho aqui ainda. Eita, toma cuidado aqui. Eu vou sair ali na frente ali. Beleza. Toma cuidado que agora vai ter carro pra caramba aqui na frente. Toma em primeiro, toma em primeiro. Ui! Passou-se... Você tá louco, passou... Mas passou lambendo ali, você viu? Ui! Filha ali, se eu bato nesse carro aqui, eu voava lá... Lá adiante. Olha, estamos pegando a mãe, hein? O problema é aqui, ó. Aqui tem alguns carros aqui. Joga pra lá. Beleza. Ai, ai, ai. Vai dar ruim. Quase. Será que nós vamos ganhar? Estamos em primeiro agora, hein? A pista é muito grande, né, velho? Muito grande mesmo. Tá doido. É a pista de SPA. Tá doido. Ai. Nossa, eu entendo da contramão. Ui! Segura! Beleza. Calma. Calma. Calma com a rodama. Só no drift. Só no drift. Pior que não dá pra ver quem tá atrás. Beleza. Ganhamos! Nossa! Quase que a gente bateu no finalzinho ali. Mas tá aí, né? Era isso que eu queria mostrar pra vocês mesmo. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Deu pra mostrar uma corrida inteira. Cara, corrida demora, hein, mano? Três minutos e pouco. Duas voltas, cara. Tá doido. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou, não esqueça, deixa o like. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. E ative o sino. Muito obrigado, valeu e falou! Tchau, tchau!